Fala galera, estou aqui para tirar mais uma música de ouvido, a música do PN10, quem me pediu foi o meu sobrinho, então vamos aí, vamos atender o pedido das crianças, né, então vamos lá, é, se liga nessa música aqui, ó, vamos ver, vamos ver como é que é a música, ó, no começo, ó, 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 e de processo, né, ouvir ela, achar o tom, opa, Vamos achar o tom nela já, tá, vamos lá, eu já vou ouvir o tom dessa música, tá, ó, 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 ó Peraí, 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 deixa eu voltar de novo, porque ela muda bastante, vamos ver, vamos lá, vamos lá, não tá acabando essa hora, é menor né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, acabou com essa harmonia, vamos lá, tá, não é fácil não, parece simples, mas não é tão simples não, vamos ver, met mim. Tá, aqui, sem mi bemol menor, ela fez, ó. Então, ó, pra eu ouvir, eu uso um fone, né, aí eu quase não ouço grave, pra eu ouvir é melhor ouvir o baixo, o baixo ele tá definindo bem ali, deixa eu ouvir bem esse baixo aí, tá, ó, vamos lá de novo. Ó, ela fez, ó, é uma chuva aqui que você não tem noção, ó, tá chovendo, tá, ela vai começar a gravar, aí o, aí o céu aqui, ela fez isso aqui, ó, ela deu um, dá pra definir se é menor ou maior, aqui, ó, ó, ela deu um fone, tá, ó, ó, valeu, ele era um fone. Ela deu o que... é lá, do cinco de quartas, né, ó, disse aqui, esse é quartas, e esse né, esse a quartas desse, e esse a quartas desse, cinco de quartas, lá. É, vou ver. E aí E aí E novo, não é? E aí Ai chuva! Então como o Tom é Mi Bemol menor E aí Mi Bemol relativo né O resto é relativo do Fá suspenhido Só o sá bemol E o que você faz com a marca e a nova, você faz com a música. A música tem que dar de novo, porque você faz com tudo isso. Você faz com a música? Não... É o que você faz com a música? Você está muito forte. É... 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 Almo nil! Almo nil! Como é que é essa frase, hein? Deixa eu tirar, já estou tirando a frase no final, mas depois eu vou tirar a melodia, tá? Agora vamos tirar a melodia da voz, tá? É sempre o mesmo processo, se não houver harmonia, depois tira a melodia, tá? Então se a melodia, ela tá tudo dentro desse tom, né? Um fácil estenido, então, né? Ó, beleza? É, vamos lá de novo, começo. Tá, agora vem a melodia. Na, 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 na. No final eu vou tentar tocar ela, tá? Como eu sempre faço nos vídeos aí. Na, 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 na. Ahn! Hã? 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 Olha! Hã? Olha! Nor Matх Hã? 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 Não é? É isso aí, hein? A história começou com um relógio pesquisito, então, supervivente. Bicho! Ah! A história começou com um relógio pesquisito. Será? É? Não sei! A história começou com um relógio pesquisito. O mundo supervivente, do lado de um relógio pesquisito. O mundo supervivente, do lado de um relógio pesquisito. O mundo supervivente, do lado de um relógio pesquisito, do lado de um relógio pesquisito. Beleza? Não! Se acaso o encontrado, você vai se adivinhar. Te mandando os tons olhos, eu vou se transformar. Você é alienígena que bota pra quebrar um pouquinho. É? 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 Faz isso. Vai lá. Fechou só. Meu nome não sei se tá afinado não, saí gravando, eu nem afinei direito, saí gravando Deve tá tudo afinado já, ó, funcionou também, né, vamos ver, o Pinho saiu, né Pinho, o Pinho faz o, tá calor, né Pinho, ó, como é, era lá, né, De novo ali Opa 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 Faza uma guitarra ali, né, ó, ó, essa é a frase, né, é, é, tá massa, né, deixa eu voltar a falar de novo ali, pra ver Se dá intenção, quem não pode te ver com o amor Como aqui no final você já é o que for, o bem, o bem Muito massa, né? Se inscreva no canal Se inscreva no canal E também se você quiser ser membro Aqui do canal Fique à vontade e apoie o Basinho Silva E lá tá cheio de aulas Lá gratuitas pra vocês Então não esquece de comentar Urtir, se inscrever E é nóis Valeu Beijão pra vocês aí